Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você nesse janeiro de 2021, que você esteja aí pronta para enfrentar esse ano que está apenas começando, um calor muito forte aqui em Duque de Cagias de Rio de Janeiro, chuvas em alguns locais, sempre essa diferença de temperatura em tudo quanto é lugar e todos os problemas familiares, esse Covid-19 aí com essa ameaça de vir uma segunda onda, eu espero que você esteja pronta para tudo isso, porque nós que passamos os 40 já enfrentamos muitas coisas. Para quem não me conhece, eu sou Thais Helena e esse é o canal Passamos os 40, aonde eu exploro totalmente o universo da mulher que passou os 40, mulher da vida real, que lava, passa, cozinha, que produz. Eu vim aqui dar cara a tapa para falar com você, mulher da vida real, que também passou os 40. Um papo muito franco sobre idade, maturidade, sobre corretivo craquelano, rugas, cabelo, unha, cílios e etc. Se você está procurando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe um like da amizade, do carinho, do respeito, da confiança. Vai no meu Instagram, arroba passando os 40, lá temos resenha todo dia e aqui temos vídeo todo santo dia. Hoje vamos falar de sabonete facial, vamos falar de um sabonete que rejuvenesce, que atenua linhas de expressão, que hidrata, além de limpar, demaquilar e que além de tudo é barato, porque o bolso da gente merece. Vamos falar, Fale Beauty é uma linha que todos os produtos que eu já testei dessa marca, eles são sensacionais. Todos, todos os produtos, pó compacto, pó solto aliás, água termal, tônico facial, tudo, tudo que eu testei dessa marca em nenhum momento me decepcionou. Ou marca boa, deixa eu limpar aqui a câmera, pronto, melhorou aqui. Ou marca boa, ou marca barata e com grandes componentes, tá? Aqui diz que é make on, make off, que é antes da make e depois da make. Antes da make ele vem com a proposta de preparar a tua pele hidratando, fazendo com que as rugas estejam mais suavizadas, que a pele esteja mais limpa e bem preparada para receber a maquiagem e atuar ali na durabilidade dela. E make, off, que é depois, é trabalhando como demaquilante. Testei de todas as formas, todas as formas, ele agradou muito. Eu é que não gosto de vir com sabonete. Eu gosto de usar primeiro o demaquilante. Eu não gosto de pular esse etapa. Mas se você está com pressa, se você chegou muito tarde, tem as crianças para cuidar e etc., você pode estar usando no banho para demaquilar esse sabonete. Ele tem ácido hialurônico, aloe vera, algodão, que mais aqui, e vitamina C. Vamos lá. Possui ácido hialurônico, que tem a capacidade de atrair as moléculas de água para melhorar a textura da pele. Seu poder de hidratação com efeito primer deixa a pele mais aveludada. Muito verdade. O papel do ácido hialurônico é trazer água, reter, aliás, é nem trazer, é reter a água dentro da sua pele deixando-a muito mais macia, hidratada e aveludada. E esse sabonete faz isso que eu usei antes da make. Extrato de aloe vera possui ação revitalizadora e estimulante para melhorar a aparência da pele. Nós, que passamos os 40, precisamos estar sempre revitalizando e revigorando a nossa pele, que é uma pele que já passou por muitas coisas, uma pele que já teve décadas de sol irresponsável, porque nem se falava em proteção solar e tudo isso. Então, agora nós temos que correr atrás de prejuízo, não é mesmo, minha amiga? Extrato de algodão possui propriedades emolientes que proporciona maciez que pode ser percebida pela sensação de leveza. Isso mesmo. A pele fica macia, com um travesseiro gostoso, com uma noite gostosa e bem dormida. O extrato de algodão traz esse sensorial para a tua pele. Vamos lá? E rico em vitamina C, que trata a sua pele clareando. E de clarear a gente gosta, porque a gente tem melasma, então a gente quer estar sempre clareando a pele. Vamos lá? Tem duas funções, duas formas de uso que a marca te orienta. Primeira, demaquilante de banho. Aplicar uma quantidade na palma das mãos, passar levemente sobre o rosto em movimentos circulares, enxaguar em seguida. Ele tira até a maquiagem à prova d'água. Muito bom, excelente. Eu é que não gosto, gosto de chegar, demaquilar e depois ir para o banho e usar ele. Aí fica perfeito. Depois você sai, tonifica, hidrata e vai dormir com aquela sensação de pele cuidada. A segunda forma, que é a indicação do fabricante, que diz, lavar o rosto no lavabo, que é na pia mesmo, né? Aplicar uma quantidade na palma das mãos e passar levemente sobre o rosto em movimentos circulares, enxaguando em seguida. Bom, você pode também estar aplicando o sabonete num disco de algodão ou esponja de limpeza facial, uma pequenininha, e passar no rosto e depois jogar água. A sua forma no fóreo, tem gente amiga minha que usa naquele fóreo e etc. Vou até comprar um que é para a gente poder fazer um teste aqui, se ele limpa assim tão profundamente a pele, né? Então, vamos para o parrolo? Vamos mostrar como que faz? Vamos para a prática? Vamos embora! Vou tirar o meu óculos. Eu nunca gosto de encharcar a minha pele antes de passar o sabonete, porque eu acho que a pele muito encharcada, ela tem uma dificuldade grande de absorver os componentes, potencializando assim a limpeza da pele. Então, eu molho as mãos e venho aqui, ó. Dou uma umedecida bem forte na pele, olha. Tá vendo? Então, agora eu vou vir com o sabonete, ele é incolor, inodoro, ou seja, não tem cheiro, e ele vem assim, ó, um pouco já basta. Eu tenho usado ele de manhã e à noite para testar bastante e vem. Gosto de fazer o papel aqui da esponja com as mãos, ó. Olha lá. Gosto muito. Deixa eu estar fazendo, olha. Tá vendo? Não tem cheiro. Pode dizer que não tem cheiro, cheiro cítrico, alguma coisa que te remete à vitamina C lá no final. Ó, o sensorial é pele limpa e parece que eu estou passando um hidratante em forma de sabonete, devido ao extrato de algodão, extrato de aloe vera e o ácido hialurônico. Agora eu vou te pedir uma licença, vou jogar bastante água no rosto e vou voltar aqui para a gente ver o resultado e encerrar o vídeo. Minha amiga madura, cá estou eu, cá estou eu com o rosto muito bem limpo, muito. Você não tem noção. Acordei de manhã, hoje eu não saí, eu acordei de manhã, fiz a minha skincare naturalmente. A minha skincare é pesada, lavo, tonifico, passo um serum, depois passo um creme, depois passo um creme para olheiras embaixo, outra em cima, depois passo proteção solar. Querendo ou não, você fica meio grudentinha, meio babentinha, né? Aí você vai, eu não saí, mas eu avumei a casa, fiz um monte de modificações nos móveis. Querendo ou não, a poeira, o calor, você passando a mão, fica sujo. Então, eu vim aqui e estou lavando a minha pele, porque eu estou precisando fazer isso, limpá-la. À noite eu vou fazer normalmente a minha skincare noturna, porque eu não furo nunca. Sensorial, pele muito limpa e muito hidratada. Esse é o sensorial que eu estou sentindo. O diferencial nesse sabonete, além de limpar profundamente, é deixar a pele macia e hidratada. Bastante macia e bastante hidratada, certo? Então, essa foi a minha dica, essa foi a minha resenha de hoje. Esse foi o sabonete que eu estou usando, ele é maravilhoso, barato. Vamos lá, preço, lugar mais barato, ele está custando 15 reais e 99 centavos. Mais caro, aliás, tá? Eu comprei numa promoção por 8,99 e ele vale cada centavo. Ele vale muito a pena. Fale Beauty é uma marca que está vindo aí, barata, arrebentando do skincare e está entrando assim, timidamente, no campo da maquiagem. Então, se você digitou uma tag no YouTube e caiu no meu canal, assim, de paraquedas, o meu nome é Thaís Helena e esse é o canal Passando dos 40, onde você vai conhecer profundamente o universo da mulher que passou dos 40. De mulher que passou dos 40 para a mulher que passou dos 40. Se você está procurando, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha. Compartilhar não é só jogar nos grupos, é mostrar para alguém também. Mostra para alguém que já passou dos 40 que a gente tem um local nosso. Deixa um like, um like da amizade, do carinho, do respeito, da confiança. Vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, lá tem muita dica boa, tem resenha todo dia e aqui tem vídeo todo dia. Um beijo muito grande, fica com Deus, se cuida, se ame, se ame muito, se cuide. Ninguém, absolutamente ninguém pode fazer por você melhor que você mesma, que é se cuidar e se amar, não jogue nas costas de ninguém essa carga pesada que é ser feliz e se amar. Faça você mesmo por você. Um beijo muito grande e tchau! Tchau!